Mas o evento é dele, né? Mas ela vai fazendo o que é ontem, o que é o cenário, o que é o cenário? O que é ontem, o que é que é o cenário? É o cenário to a lágrima. O que é o cenário? O que é o cenário? É o cenário que é que é o cenário. os dias para ficar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL